Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que você pode participar do nosso canal escrevendo seu comentário com suas dúvidas, sugestões, críticas e elogios, e nós responderemos com o maior prazer. Deixe também o seu like. Vamos resolver agora a figura número 66, equilibrado. Então, vejamos bem, olha, a figura aqui, um menininho, né? Ele está equilibrado num pezinho, o outro pezinho levantado e os bracinhos abertos. Então, nós denominamos esta figura equilibrado. Então, pegamos aqui, primeiramente, os dois triângulos maiores, colocamos assim, isso. Pegamos o paralelogramo, colocamos assim, isso. Aí, vamos pegar o quadrado para fazer a cabecinha, aqui assim, isso. Vamos pegar o triângulo médio, colocar aqui. Vamos pegar um triângulo pequeno para fazer o pezinho que está no chão, o pezinho que está sustentando o corpo do menininho. E vamos pegar o outro triângulo para fazer o pezinho que está levantado, olha só. Então, ele está equilibrado em apenas um pezinho. Vamos dar uma olhadinha para ver como que ficou. Ah, sim, ficou muito bom, muito bom mesmo. Então, está pronta a nossa figura número 66 equilibrado. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Inscrevam-se em nosso canal.